E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui pra continuar a série de Rumo à Lenda, olha só, temos aqui ó, 5 containers pra abrir das missões Vou mostrar aqui pra vocês, dessas duas eu fiz no mesmo dia, mano, no mesmo dia, você acredita? Eu acho que eu fiz 3 seguidas aqui no mesmo dia e essas duas foram completadas no mesmo dia também É rapaz, tudo uma vez só Bom, vamos abrir 5, se vier cor de tiro a gente muda o nome do vídeo aí pra testando cor de tiros Tá bom, enfim, mas é Rumo à Lenda também, tá? É difícil vir cor de tiro, vamos lá, vamos abrir os 5 de uma vez e vamos ver se vem coisa boa, hein? Podia vir drug também de vida, eu não vou reclamar não 3, 2, 1, foi e vamos lá Começamos com blindagem duas vezes, três vezes É, mano Mano, eu gostei por causa do drug de vida ali Mas, velho, 4 vezes blindagem é brincadeira Estou com 200 e pouco, galera, porque eu tinha comprado já o kit De 100 e... é 100 drugs, né? 100 drugs de cada um, eu tinha comprado Agora que eu tirei esse daqui, vai demorar muito pra eu gastar com drug Talvez eu nem gaste mais, eu vá só acumulando Foi bom pelos drugs no último que veio, mas pelo amor, hein, mano 4 containers vieram blindagem dupla Esse aí sou eu Vocês me conhecem, esse aí sou eu, né? Vamos jogar um pouquinho? Ó, vamos hoje de gêmeos, tem um tempinho que a gente não vai Com o gêmeos bicho doido e o ditador Beleza, gêmeos e ditador, ninguém segura É, a pintura A gente pode ir com Retina Essas duas não tem muita diferença, na minha opinião, não, tá? Pra mim é tudo igual Mas vamos de retina Maneirão Vamos lá Deixa eu ver a missão que eu tenho Tenho aqui ganhar cristais em batalhas A gente pode jogar de boa Ganhar cristais em batalhas, pontos de controle E pegar blindagem dupla Essa aqui é de boa Bom Vamos mudar essa aqui, vamos ver É, dá no mesmo, né? Finalizar batalha Em captura de bandeira Essa aqui a gente não vai fazer hoje E essas duas eu já completei Bom Eu vou entrar aqui numa batalha mesmo Rápida Certo E Quando entrar na batalha Eu volto aí Bom, galera, entrando aqui na batalha Se puder deixar um gostei E compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também Às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Ative o sininho Pra receber as notificações E bora lá, bora lá Gêmeos, nervoso Cheio de dúvida Ninguém me segura, não, hein? Ninguém, hein? Tomara que o mapa não seja Que mapa abertão Beleza Isso aqui é bom Isso aqui é de boa Salve, Grigo É nóis E vamos lá O futuro CME Começou agora Vem pra cá Chamas 25 de proteção Tá de brincadeira comigo, né? Esse 25 aí não dá é nada Vai ter que drogar a vida Vai ter que drogar a vida até amanhã Ah, se vai Pronto Vamos lá Já levei o primeiro Porque o mid sai levando todo mundo Eita, o tamanho da criança Olha o tamanho da criança Se eu não levar agora Boa, levei Leva aquele ali Vai pegar o especial Leva, leva Boa, time Deixa que eu pego Toma aí Chupa essa manga aí Já cheguei pegando especial Porque joga muito Esse cara Ele joga demais Você não tá ligado Salve Tiepas Grego Railgun XT Detona Panamem Ninja Geo É nóis Você viu que é 5 anos Eu saio mostrando 5 anos Mesmo não tô nem aí É Eu tô com a alteração da pessoal Alteração aqui É Tiro dano e splash Beleza Então eu posso ficar tirando no cara aqui Sem problema nenhum Mano Eu tenho dúvida de vida agora Tá achando que É tiro pra tudo que é lado Tio shaft ali Que eu não contei Que teria um shaft ali No Naquele lugar ali Que eu esqueci o nome que é É no túnel No túnel É Calma amigão Tomei um susto com você aqui Tá doido Mano meu grau Deixa eu blindar aqui Cadê? Vem pra cá Eita nóis Eu vou enfrentar esse cara aqui Eu vou me ferrar muito Beleza É melhor não encarar aquele cara ali Não né É melhor deixar ele pra lá Deixei lá no can dele Vamos tentar Olha eu tô em primeiro Porque o mito chega mesmo Vai ficando em primeiro Ninguém vê Vamos lá Salve Tipas 25 de proteção Não é nada Já morreu Ué mano Olha só Agora que eu vi que fecharam aqui Galera Não tem comentário dentro Mas não Olha só Não tem lugar ali dentro Não Caramba Essa é a nova versão do mapa Vocês estão ligados Que tem aquela ponte lá E agora que eu vi Que eles fecharam ali Tiraram aquele buraco Que tava ali Caramba galera Agora mesmo que eu vi Sério mesmo Tem vida aí né Cara de pau Pegou a vida Parece aí Tô quase morto Deixa eu sair daqui né galera Melhor Deixa eu sair Eu vou morrer Valeu Eu preciso de duque de vida Vou dar um dano aqui Eu tô quase morto mesmo Qualquer dano que eu der aqui É lucro Beleza Usou especial sozinho O time dele tá todo drogado Tem que parar eles aí Eita O cara se jogou lá Ferrou Ferrou muito agora Ferrou Não tem duque de vida ali Vou tentar acertar o cara Que tá sem drogue aqui ó Ih rapaz Brincadeira O pessoal tá em 50 Especial Olha como é que pode Não pode Eu vou sair da minha base Valeu Falou Driblador de mina Meu time que se vire aí Credo hein Essa aí foi bruta hein Vocês viram Travou foi tudo Deixou a mina Não pode bater no burro né Volta aqui pequeno Foi embora Eu tô tentando pegar eles aqui Já na Opa Opa Mas eu nem queria Eu levo um Tem um menorzinho aqui ó Levo um menorzinho também Tem drogue Eu saio da minha base Vocês acham que eu vou ficar na minha base? Minha base tá povoada lá Tomou um violento Ali em cima É um oponente Pequenininho Que isso? Vou ter que usar especial aqui galera Opa Vocês viram né Bonito hein É bonito mano É bonito Bom de mira É o nome do amigão aqui ó Já levo bom de mira Ninja Agora eu me ferrei Tô sem dúvida de vida Nossa Três Mas acho que eu fui bem ali Levei uns ali Que estavam fáceis O time deles Dominou minha base Aquela hora Acho que já Meu time já limpou né Aquele cara ali é chato hein Mamute mano Mamute é muito chato M2 É porque acontece O mamute M2 Ele tem muita blindagem Muita Do M1 pro M2 É muita diferença de blindagem Entendeu? Então é por isso que Fica muito tempo vivo E aí mano Tiepas Me cercaram ali ó Vocês viram né Quem tá atirando em mim? Você de novo? Ó Ih rapaz Eu tava sem dúvida Não tava carregado não Que triste hein Ó meu time voltou Recuperou um pouco de ponta ali hein A gente tava perdendo Por uns 10 pontos Já tá por 3 só lá Dá pra virar hein time Boa Valeu Detona Vem cá com o Goku Como é que é? Não sei o que ele escreveu ali Pô mas Três contra um aqui Oi Pega o mamute Tá quase morto Talvez Talvez não esteja não galera Ó mas também primeiro ainda hein Ninguém segura Fica aqui de longe Aqui de butuco Ninguém segura Namaciota Meu Deus Ferrou Pô vai só ter um ponente Pra onde eu vou Tem 5, 6 É muito mito Cês tão ligado né Que os cara Olhem pra onde eu tô E vai atrás de mim Porque senão Faça diferença E aí a SDSD Vê lá É brincadeira Ah Valeu aí Eu não queria mesmo Não Vem pé Que isso O garoto 5 anos Galera Que ali foi tudo pensado Uma manobra Que eu faço Todo dia Entendeu Eu vou pra base deles Pegar os caras Que nascem drug Que que é isso aqui E aí mano Mil grau Vamos lá Ih rapaz Voltaram a ter 10 pontos de diferença Vai ser difícil hein Ninguém vai nascer Que não é brincadeira Aí vai nascer Quando o meu duque Tá acabando Leva ele Leva 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 Boa Ele veio Vou deixar uma mina aqui Opa Dei um dano ali É galera Acho que não deu hein Mas o time tentou E aí mano Nada disso Nada disso Pode encostar em mim Eu tô com a alteração Mas eu fui bem 19 barra 9 Estratégia né galera Fiquei na base deles aqui ó Eu vi que a minha base Foi povoada E os caras Tavam tudo cheio de drug O que que eu fiz Eu já Vim aqui pra base deles né Não sou bobo GG Usar o especial Aqui Aí lá Você que me mata Com a destruição Só se for com a destruição Matei mais um Beleza GG Bom time Tentamos Não deu certo Mas Não ficou tão longe Assim Não ficou o que 13 kills Foi bom Dois times jogou bem Vamos jogar mais um pessoal Vamos continuar aqui ó Certo Quando entrar na próxima Eu volto aí Bom galera Tá carregando aqui pra entrar Vamos ver mano Vamos ver pra onde a gente vai né Vamos ver Torcei pra ser um mapa Um pouco fechado Igual esse do futuro Ele não é tão aberto Aí é maneiro Pro gêmeos né Eita nóis Que beleza hein Perfeito E a proteção Eu vou tirar o gêmeo já Porque a proteção dos caras lá Tá cantando Já vou aqui Tirar o gêmeo já E colocar sei lá Um elétrico Ou um trovão Vamos lá Temos aqui Eu acho que eu vou com elétrico Falta 6 dias Pra ele virar M4 Vamos de elétrico E pronto Acho que É acho que Ditado tá de boa Salve Ninja Jean Caio Master É nóis De novo Ninja De novo De novo Vamos tentar ganhar Vamos lá Para o carinha Tá subindo aí Eita É o tamanho do cara Espera Vamos ficar aqui De butuca Isso chamas Vou morrer Pou Ah garoto Levei um Pou chamas Que isso Você vê esse ping aqui galera Ai daqui Cara de pau E aí Isda Valeu mano Pou Caiu fedendo Cara de pau E aí caiu Screed Corpion Acho que é assim que fala Não sei de onde veio seu nome Mas salve aí Tomou 1400 Daqui você não passa amigão E você sabe disso Caiu fedendo Temos o mamutão aqui O Never Death Que é assim que fala Pou Eita Tomei um tiro aqui Não sei de quem Já caiu fedendo de novo Elétrico tá muito forte galera Apesar dos pessoal Alguns lá terem proteção É forte É forte Tá travando um pouquinho Tá pessoal É o PC Não é o vídeo não Quer dizer Tá no vídeo Mas é por causa do PC Lá em cima Tomou 800 Valeu Isda É o amendoim Tá de Isda aí Quem é que tá tirando aqui galera Deixa eu tirar esse mouse daqui né Vou morrer Morri Bom 6 Barra 2 Meu time tá bom demais Conseguiram capturar Só uma vez Ferrou Tem uma Magno Atirando aí Acertei os dois O cara não morre não Agora morreu Cheguei Isda Cheguei Pô morreu Não deu tempo Mina mata Pô Ferrou 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 Que eu não vou jogar especial Sozinho não Pronto Pô Para ele Para ele Pelo amor Conseguiu Beleza Acerta o amigo ali Acho que Mas mesmo assim Acho que tá mirando bem Tá mirando bem Aqui Aqui o ponto do time azul É por número de kills Então é só a gente continuar Matando Que a gente consegue Que isso Tá doido Também tem um susto ali Atirei pro lado errado Boa garoto Onde tá essa Magno aí O dano dessa Magno Tá fraquinho também Então Ferrou Nossa Ainda bem Sei não Se eu sobreviveria Olha lá XT Mamute XT Segura Vamos lá Pou Recuo aqui Tá lá ainda Vai pegar o Jet Jet Boa Vai trazer ele Boa Morrer Beleza Tamo ganhando 24 a 10 Tô aí com 10 kills Tô fazendo diferença Tô jogando muito Que o Bito Que joga mesmo E não tá nem aí Eita O cara voou ali Olha lá Deu um salto Boa Valeu mano Segura o ponto Vai morrer aquele cara ali Boa Os Isda Ajuda muito É mano Isda É o bicho Tem alguém vindo por aqui Não Pou Sai daí Mendoim Você vai morrer Ninguém aqui Tamo de boa Caio Master Salve Caio Master Preciso de vida Olha a galerinha É nóis Pou E o cara morreu E eu morri também É por ter drogado vida Mas tá 20 pontos de diferença 20 pontos é muita coisa É difícil de tirar E aí mamutão Tomou 3 mil Tá quase morto Tem que ser mais rápido Rapaz É tiro muito rápido Que eu dou aqui Eita Foi mal aí Fui me gabar Viu Acabei errando Não pode se gabar Não pode Deixa eu subir pra cá Olha o Isda E Screed Os dois Isda aí O Mendoim E o Screed Estão jogando muito GG hein Acho que não dá mais Pra virar o jogo não Meu time Consentado Ninguém segura Opa Lá vem o carinha Eita Fury É o KGM3 Como é que pode Segura ele Segura Pou Não morreu Tá quase morto Boa Isso aí É isso aí time É isso aí rapaz Dá um violento ali Segura esse aí Empurra ele Boa time Rapaz Nunca Que a gente perde Que esse time Aqui nunca Tamo de boa Quem tá tirando em mim Cara de pau Tomou um violento E lá vem o XT Completão Sai daqui Sai daqui Pronto A rua fica apotando aqui mesmo Levo mais um Ferrou Sai com o seguro Sai com o seguro Sai com o seguro Olha que eu seguro Ah garoto Rapaz Cinco anos de curso Comigo que não vai Não vai Não vai Olha aí mano Atirar pro alto Beleza Salve pra todo mundo Pessoal Ninja Giant Caio Screed Tiepas Never Death Amendoim Fury Tinha também Outra galera E Rafael Tá aqui Rafael RSC É nóis Vamos sair Vamos sair Jogamos Fala pra vocês Jogamos muito Nas duas partidas Fizemos a diferença Na primeira a gente perdeu Mas a gente destacou Acho que jogamos bem E fizemos duas Fizemos essa daqui E essa terceira Beleza pessoal Bom Espero que vocês tenham gostado Jogamos um pouquinho Na conta do rumo a lenda Que infelizmente Nos containers Vieram aquilo lá Que vocês viram É brincadeira Brincadeira Até o próximo vídeo Aí